E esse é o ídolo que vocês querem para a Copa de 2026? Todos sabem que era um desejo, sim, de sair, e eu queria isso, e eu deixo bem claro. Neymar se aproximou do Barcelona, mas no final das contas acabou aceitando o Au e Lau, e agora os clubes estão conversando para oficializar. É uma fortuna que a gente nem consegue imaginar. Bem, pessoal, é quase meia-noite aqui, e não param de sair notícias sobre o Neymar, e vejam o que está aqui na tela. Neymar confirma a transferência do PSG para o Au e Lau. Nós estamos a ouvir rumores e rumores, e parece que já tem uma palavra do Neymar. E vamos ver as reações da mídia também quanto a isso. Não deixa de se inscrever no canal e deixar o teu like, porque a mídia também está a reagir muito a essa possível transferência do Neymar para o Au e Lau. Vocês podem ver aqui, o Lekip informou que o Neymar chegou a um acordo com o clube da Árabe Saudita para um contrato de dois anos, com negociações ainda em andamento. O brasileiro que concordou de retornar, depois de uma longa ausência, por uma cirurgia, não vai mais estar na equipa da Ligue 1. E segundo isso, mano, o clube vai dar 160 milhões em dois anos para o Neymar. Significa 80 milhões por ano, que pertence ao fundo soberano do país. E ele vai se tornar uma das mais caras transferências também do país, né? Então, ele pode entrar no clube e vai jogar com jogadores como Colibali, Rubem Neves e Malco. Neymar super próximo de ir à Arábia Saudita. Do nada. Você que é fã do Barcelona, não sei o que você pensa sobre isso. Mas está demais essa história. Ninguém para de falar sobre isso. Agora todo mundo só quer saber se o Neymar vai me mular ou não. E vocês podem ver aqui, ainda diz que o Neymar pode se transferir. Isso saiu de tarde. E essa notícia saiu mais agora de noite, né? Aqui diz que o canal brasileiro UOU confirma que chegou uma oferta de 100 milhões por temporada. E ele vai ser o segundo jogador mais bem pago atrás logo do Cristiano Ronaldo. E para quem... E se vocês podem ver o jogador, o Neymar rejeitou uma proposta de 80 milhões de euros na semana passada. E estava concentrado em chegar para o Barcelona. Mas com essa oferta muito grande, o Neymar já não está a pensar tanto na possibilidade de deixar ou de ir para o Barcelona. Porque se vocês não sabem, há um vídeo que falaram que o Barcelona apenas está disposto a pagar 80 milhões de euros pelo Neymar. Desculpa, o Barcelona está disposto a pagar 12 milhões de euros por ano no Neymar. E alguém que pode receber 80, mano, é praticamente irrecusável. Manos, é impressionante. Eu quero saber da vossa opinião. O Neymar, esse movimento é certo para a carreira. Esse movimento é o momento certo para ir. O Neymar devia assustar essa ação. Vamos só reagir aqui a alguns vídeos da mídia do que tem acontecido sobre a ida do Neymar para o PS. Para o Al Rilaos. São mais de 500 milhões de reais por ano. É uma fortuna que a gente nem consegue imaginar. O futebol árabe está fazendo o mundo do futebol estremecer. Porque do jeito que esses caras estão botando dinheiro, eles vão continuar tirando os principais nomes da Europa. Eles tentaram tirar o Mbappé do Paris Saint-Germain. O Mbappé que não quis, porque o Mbappé ainda é muito jovem. E provavelmente ele quer ter muitas conquistas. Agora, é um dinheiro que muitas vezes não dá para você negar. Olha o que o Al Rilao está oferecendo para o Neymar. E detalhe, o Neymar vai jogar no time do Jorge Jesus. Vai ser companheiro do Michael, que está jogando lá no Al Rilao. E é o grande nome. Só o Al Rilao ainda não tinha um grande craque do futebol mundial. Você tinha o Al Nasser com o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo e mais um no Al Nasser. E o Kanté. Não, Kanté é o Benzema. O Al Tihard tem Benzema e Kanté. O Al Nasser tem Cristiano Ronaldo e Mané. Mané. Cristiano Ronaldo e Mané. O Al Tihard tem o Benzema e tem também o Kanté. O Firmino também está no futebol árabe. Mas o Al Hilao, que é o principal nome, né? É o principal clube da Arábia Saudita junto com o Al Nasser. Ele ainda não tinha contratado esse grande astro. Sim. Não tinha. E esse grande astro agora é o Neymar. O Neymar já está acertado, de acordo com a equipe da França. E eu vou ler aqui para vocês. Neymar se acerta com o Al Hilao e ganhará 861 milhões de reais em dois anos. Galera, para para pensar. Um bilhão de reais praticamente. O Neymar vai ganhar em dois anos. Não tem aonde botar dinheiro. Para onde vai esse dinheiro, gente? É inacreditável. E aí, a gente lê aqui para você. Que a gente viu nos últimos dias. Que o Barcelona conseguiu fazer uma oferta ao Neymar. Que o Xavi mudou radicalmente o seu discurso. Deixou de falar que não queria o Neymar para não comentar o caso. Então, pelo menos, o Xavi deixou de dizer abertamente que não era de interesse dele contar com o atacante brasileiro. E a gente também viu o capitão do time, o Sérgio Roberto, dizendo que tinha conversado com o Neymar. Uma entrevista que saiu no jornal Esporte aqui de Barcelona no sábado. E que o atacante estava muito animado com a possibilidade de voltar para o Barcelona. Além disso tudo, o Barcelona conseguiu vender o Dembélé, vender o Kessier, ativar uma nova alavanca. E fez com que inscrevesse todos os novos reforços. E também alguns jogadores renovados. Mas o Barça não inscreveu o Marcos Alonso. Que já teve a sua renovação anunciada. Mas não inscreveu. E isso seria para guardar espaço na folha salarial. Guardar fair play financeiro. Para poder encaixar o Neymar nessa difícil equação. O Barcelona, então, entende que fez a sua parte. Que fez o que lhe cabia para contar com o Neymar. Por outro lado, Paris Saint-Germain bateu o pé. Diz que não liberaria o Neymar de graça. O Neymar não quis pagar para ver. Se o Paris Saint-Germain iria ceder ou não ao final do mercado de transferências. Por aqui, em Barcelona, acabar o vínculo com o Neymar. Descindir o seu contrato. E economizar quatro anos de um salário muito alto. Do que manter esse jogador. Que nem o clube pretendia utilizar. E nem o jogador queria jogar pelo PSG. Ali por mais uma temporada. Só que o Neymar não quis esperar. Não quis pagar para ver. Se o Paris Saint-Germain faria esse tipo de negócio ou não. E aceitou a proposta do Aulau. De notícia, é isso que a gente tem. O Barcelona entende que fez todos os passos que podia fazer. O Neymar se aproximou do Barcelona. Mas no final das contas acabou aceitando o Aulau. E agora os clubes estão conversando para oficializar. Fernando Diniz definiu o Neymar como uma aberração. Ele falou que não é um jogador. Ele é uma aberração. Você acha que ele não vai convocar o cara? O Neymar não vai. Alguém pode cogitar isso aí. Ah, vai ficar longe do gol de ser. Não, não, mas eu diria por conquistas pessoais. Tipo assim, o Neymar nunca ganhou o prêmio de melhor do mundo. Vai acabar a carreira sem ganhar. E não vai ganhar na Arábia. O Neymar nunca foi o grande jogador de um título de Champions. Porque era o Messi no Barcelona. E a gente fala, vários clubes da Europa teriam condições tranquilamente de pagar 60 milhões. O negócio é o salário dele. É o salário, amigo. Você vê que está dando 80 milhões ali, está ali, por ano, né? São 36 milhões de reais por mês. Há uma divergência em relação a isso. Três milhões de reais por dia, é isso, né? É. Um milhão por dia. Um milhão por dia. Um milhão e duzentos por dia. É, um milhão e duzentos. É porque trinta e aí está certo. Agora, e há uma divergência, Flávio, em relação a isso. Boa tarde a todos. Primeiro que hoje, a gazeta dela, o esporte, foi a primeira da... Ah, enfim, break news, Neymar na Arábia por 180 milhões de euros por dois anos de contrato. Aí, daria sete e meio por mês. Um pouquinho mais do que isso aí. Aí, a notícia de baixo, um outro escândalo para a imprensa italiana. Roberto Mantini pede demissão da seleção italiana. E por que que ele pediu demissão da seleção italiana? Para a Arábia. Aceitou o convite para dirigir a seleção da Arábia. É, era de... Neymar sai. É o grande, né? O... Assim, o grande concorrente dele dentro do clube. Contratou o Debelê, que é o amigo dele. O melhor amigo dele estava vindo o jogo, os dois... Exatamente, o melhor amigo dele estava assistindo o jogo... E empata com o Lorriana. Não, e os dois, Flávio, estavam os dois assistindo o jogo no camarote. Então, tudo vai se acertando. Agora, a Arábia Saudita é o novo Eldorado da bola e tem que ser muito hipócrita para criticar o Neymar. Pelo amor de Deus. Não, não dá. E eu respeito os meus filhos. Agora, se esse é o ídolo que vocês querem para a Copa de 2026, porque o Tite arrebentou com ele. Depois, virou amigo. É sempre assim. Na CBF, não são os melhores que jogam. São aqueles que são amigos dos treinadores. Neymar, pode contar, Sereto. Aliás, o Diniz, já na primeira entrevista coletiva, já encheu a bola do Neymar, né? Já botou o Neymar lá em cima. Parece que... Para ser treinador. Você acha que ele vai convocar? Vai convocar, vai convocar. Sereto, você acha que ele vai convocar? Eu acho que ele vai convocar e eu acho que ele já não... E acho que ele não serve para ser técnico da seleção brasileira. Para mim também não. Eu continuo com a mesma opinião. O Diniz não tinha que estar lá na seleção brasileira, enfim, mas... Mano, só uma das maiores polêmicas que estão acontecendo atualmente. Eu até queria gravar um, dois, três vídeos, mas agora é ver quando é que isso vai se desenrolar. Para você que não sabia, o Fabrício Romano já falou que o Neymar, sim, já está a negociar. E está mesmo perto. Está mesmo perto, mano. Neymar no Al-Rilau. Então, é muito estranho. Eu não sei sinceramente o que vai acontecer, mas Neymar no Al-Rilau seria muito estranho. É a carreira que não vai ganhar nada, como disseram os entrevistadores. Ele está se colocar a carreira em risco, que não vai ganhar nada, tem que estar consciente que não vai passar do que ele espera. Agora é ver se ele está disposto a fazer isso ou de ganhar alguma coisa a mais na carreira. Neymar é do Al-Rilau. Impressionante. E aí